Olá, sejam bem-vindos a este episódio 189 de E o Resto é História, com a dupla do costume, o historiador Rui Ramos, eu chamo-me João Miguel Tavares. Foi a 24 de fevereiro de 1933, faz agora 90 anos, que foi lançado o livro Salazar, o Homem e a Sua Obra. Uma compilação de entrevistas a Salazar, realizadas por António Ferro, numa ambiciosa edição de muitas dezenas de milhares de exemplares. Aliás, Salazar, o Homem e a Sua Obra, não se ficou por Portugal. O livro foi divulgado noutros países europeus, numa clara iniciativa de propaganda paga pelo governo português e a edição francesa contou inclusivamente, vejam o prestígio, com um profácio de Paul Valéry. Rui, a história deste livro acho que merece um programa. Em fevereiro de 1933, Salazar era presidente do Conselho de Ministros há pouco mais de seis meses, pouquíssimo tempo. Como é que se explica um livro daqueles, que hoje em dia tem uma grande importância, mas ali naquela altura Salazar só estava realmente no poder-poder há seis meses. Como é que se explica que após tão pouco tempo de liderança do governo, tivesse saído um livro de entrevistas sobre a visão de Salazar a propósito do país? Será que Salazar estava assim tão convencido da sua própria excepcionalidade? Tratou-se de um golpe de marketing? Qual é a história deste Salazar, o Homem e a Sua Obra? Não sei se tu o consideras já agora, dirias que foi o livro sobre Salazar mais importante lançado durante o salazarismo? Foi um livro que marcou, sem dúvida. Fez história, criou uma tradição quase, uma vez que muitos anos depois, quase 40 anos depois, Marcelo Caetano tentou fazer a mesma coisa num livro com António Alçada Batista, também conversas com Marcelo Caetano, e que não terá tido o mesmo sucesso. Foi mais embaraçoso para o salazar da Batista. Naquele caso, Marcelo Caetano estava há mais tempo no poder do que Salazar, mas tinha menos tempo de poder à fredo do que tinha Salazar. Eu não sei se Salazar estava, isto é, não sei, não tenho a certeza se Salazar estava ou não estava convencido que era absolutamente excepcional, talvez estivesse, vamos admitir que talvez estivesse. Agora, é quase certo que estava interessado em que os outros o vissem como excepcional. Porquê? Isto não era apenas por uma questão de vaidade ou de narcisismo, é porque a sua posição era suficiente. Em 1933, com seis meses à frente do governo, com o presidente do Conselho de Ministros, que era até o título que hoje chamamos de primeiro-ministro, a posição de Salazar não era tão segura como isso. E aqui eu tenho de voltar ao que já aqui disse várias vezes. Acho que nós todos somos em relação ao Salazar, mas em relação também a outras figuras da história e a outros acontecimentos históricos. E talvez haja algo de inevitável nisso. Somos um bocadinho vítimas quando olhamos para uma figura, quando olhamos para um personagem, quando olhamos para um momento da história, do facto de sabermos o que é que aconteceu a seguir. Ou seja, nós sabemos o que é que aconteceu a seguir. E quando tratamos do livro de António Ferro, publicado em 1933, estamos logo a pensar que Salazar ia estar no poder mais 35 anos. E, portanto, olhamos para o livro como se o livro fosse um passo numa caminhada inevitável, irreversível, como se estivesse completamente destinado. Isto é, não houvesse mais nada a fazer. E, portanto, olhamos para o livro quase como se estivesse, como se fizesse parte de um plano pré-estabelecido, ou por Salazar, ou pela história, ou por qualquer providência histórica, que fazia com que saísse aquele livro, criasse o mito, ou a lenda de Salazar, e depois, 35 anos, ou no total foram 36 anos que Salazar esteve à frente do governo. O que tu estás a dizer é que, tivesse sido outra a história, podia ter acontecido ao livro de António Ferro, mesmo que aconteceu ao livro do António Alçada Batista, que deixou, enfim, que não foi propriamente um grande sucesso. Agora, podia ter acontecido ao livro de António Ferro o que aconteceu ao livro do António Alçada Batista de 1972? Podia ter acontecido perfeitamente. Salazar, em 1932, não sabia que ia estar mais 35 anos no poder. Aliás, eu tenho a ideia que se alguém em janeiro, fevereiro de 1933, tivesse dito que Salazar ia estar no poder mais 35 anos, que isso provavelmente iria ser recebido, ou com aqueles sorrisinhos torcistas, ou mesmo com gargalhadas, quer dizer, do género, está doido, ele não se vai aguentar. Bem, porquê que eu digo isto? E porquê que isso é impensável? Porquê que eu digo isto? Ou porquê que podia-se admitir que Salazar não tinha vindo para ficar, digamos assim? Porquê? Bem, Salazar estava, era chefe do governo há seis meses, mas estava no governo, no governo da ditadura, há mais de quatro anos, desde 1928. Aliás, assinalámos aqui quando ele chegou ao poder. Tinha estado quatro anos como ministro das Finanças, e depois agora, portanto, na segunda metade de 1932, nos tais seis meses como chefe do governo. O que é que ele tinha conseguido? Bem, ele tinha equilibrado as finanças em 1928, um orçamento equilibrado, as finanças do Estado, tinha feito um orçamento equilibrado, mas para isso subir aos impostos, não era exatamente uma coisa assim tão popular como isso. Quando tiveram as despesas, também uma coisa que não era tão popular como isso. Portanto, ele não era exatamente uma figura estimada, como é estimado o tipo de líder político que está associado a períodos de prosperidade. Ele não está associado a um período de prosperidade, quer dizer, está associado a um esforço de equilíbrio num período muito difícil. Portanto, ele conseguiu impor-se no governo, tinha chegado à chefia do governo, porquê? Porque tem o apoio de algumas correntes de opinião dentro das Forças Armadas, dentro dos oficiais das Forças Armadas, que eram onde estava o poder em Portugal. Portugal, desde 1926, é uma ditadura militar. Quem decide quem está no governo são os militares. É nos quartéis que se decide isso. É os equilíbrios de força nos quartéis quem é que simpatiza mais com um ou com o outro que decide isso. E, portanto, Salazar está à frente do governo. É porque nos quartéis há muitos oficiais que acham que o ministro das Finanças que tinha feito um orçamento equilibrado era aquele que depois deveria também sofiar o governo. Mas nem todos os oficiais das Forças Armadas, nem todas as correntes de opinião das Forças Armadas acham que Salazar é fantástico e, sobretudo, nem todos acham que ele deve ficar... Enfim, o destino é ter Salazar no governo indefinidamente. Portanto, no fim de 1932, no princípio de 1933, há várias causas de preocupação que permitem a alguém que não soubesse o resto da história dizer, bem, o homem talvez não se aguente muito tempo. A primeira... Ou seja, nós temos uma certa ideia de grande estabilidade, mas o que tu estás a dizer é que o início, na verdade, quase o pré-estado novo, foi bastante instável. Uma das coisas que Salazar precisa de dizer, ou quer dizer, nas entrevistas ao António Ferro é que está e vai ficar. E porquê é que ele precisa dizer isso? É porque isso não era óbvio, quer dizer. Ele precisa dizer isso porque não é óbvio. Sim. Depois nunca mais precisou. No resto do tempo, toda a gente já percebeu que ele ia ficar. Naquele momento ele teve de dizer isso. Eu estou e vou continuar a estar. E tenho uma visão para o país. E tenho uma ideia do que é que tenho de fazer, etc. Ele precisava de fazer isso. Há várias causas de preocupação no princípio de 1933 e algumas delas acho que serviriam para alguém dizer bem, talvez este governo salazarista não dure muito mais tempo. Até porque é essa a tradição, não é? Ora bem, quer dizer, já tinham caído uma série de chefes de governo da ditadura militar e até de gente muito mais, digamos que... Com mais peso. Categorizada do que salazar. Há generais, importantes, etc. Que tinham ido e vindo, quer dizer, e agora aparecia este professor da Universidade de Coimbra, ex-ministro das Finanças, à frente do governo. Um civil, para mais um civil. O que é que ele tinha que não tinha o general Domingos Oliveira, o general Vicente Freitas e todos os outros que tinham estado lá e se tinham ido embora. Bem, várias preocupações. A primeira vinha do exterior. Aliás, várias delas vinham do exterior. Ou quase todas elas vinham do exterior. A primeira vinha da proclamação da República em Espanha em abril de 1931. Isto é, é uma República que no início está dominada pela esquerda. Isto é, pelos correligionários daqueles que tinham sido derrubados do poder em Portugal em 1926. Portanto, toda aquela gente do Partido Republicano, da esquerda republicana, que tinha sido derrubada em 1926, tinha ficado sem apoio, de repente tem amigos correligionários simpatizantes no governo de Espanha. E eram mesmo amigos? E eram mesmo. Sim, sim. Havia essa proximidade. Era uma grande proximidade. Faziam parte das mesmas correntes de pensamento, das mesmas solidariedades maçónicas. Portanto, eram gente que se conheciam uns aos outros. Havia uma grande proximidade. E, aliás, começaram, os governos espanhóis começaram logo a ajudar os exilados portugueses ativamente a preparar uma incursão ou uma tentativa qualquer em Portugal para derrubar a ditadura militar portuguesa. É verdade que esse estabelecimento em Espanha, subitamente de um governo simpatizante do chamado reviralho em Portugal, é verdade que isso tinha contribuído para assustar os apoiantes da ditadura militar, católicos, conservadores, menárquicos. De repente, juntam-se mais à ditadura militar em Portugal, uma vez que, enfim, se eles sentissem que não havia perigo nenhum, era provável que se começassem a desentender sobre o que é que se devia fazer, mas assim, de repente, perceberam, bem, nós temos de nos manter, enfim, até certo ponto, unidos para resistir. Portanto, tinha contribuído para isso, mas também tinha animado, obviamente, as oposições republicanas e escredistas dentro de Portugal. Até porque, não sei se as pessoas têm muita noção, mas nós, quando olhamos para a história de Portugal e de Espanha, há paralelismos, não é? Não, esse paralelismo... Realmente impressionantes, na democracia, na ditadura... Não, esse paralelismo é muito simples, quer dizer que era... Aliás, quem estudasse a história, quem conhecesse a história do século XIX, tinha sido muito difícil manter em Portugal regimes completamente contrários ao da Espanha. Isto é, a Espanha não tinha, sob a política portuguesa, nenhum controle, nem nada que se parecesse com a influência da Inglaterra, mas criava um ambiente. Era o único país com o qual Portugal tinha fronteiras terrestres, quer dizer, e, portanto, de repente, criava ali um ambiente do outro lado da fronteira, se tivesse tudo cheio de adversários do regime português. Se o regime espanhol fosse completamente o contrário, e estar ali como um exemplo do que poderia acontecer, criava-se dentro de Portugal um ambiente difícil para manter um tipo de regime contrário ao da Espanha. E, portanto, era a situação, no princípio, a partir de 1931. Mas, de repente, uma república menor que em Espanha tinha sido roubada, portanto, tinha sido proclamada uma república, essa república era dominada pela esquerda republicana, anticlerical, etc. E, em Portugal, estava uma ditadura militar que tinha uma orientação completamente diferente. Aliás, essa inspiração, esse ambiente criado pela República Espanhola ouviu-se logo em 1931, com revoltas militares na Madeira em Abril e depois em Lisboa em Agosto, revoltas militares adversos à ditadura militar portuguesa, portanto, greves académicas, a formação de um novo movimento da oposição, a famosa Aliança Republicana Socialista, que aparece, de repente, a propor-se quase como interlocutora já da ditadura militar para um processo de transição. Portanto, há, de repente, a ideia, bem, eles estão cercados e vão ter de fazer qualquer coisa. Agora, como se isso não bastasse, portanto, temos a República em Espanha, esta República de Esquerda, a criar esta pressão sobre a ditadura militar portuguesa, há uma outra preocupação no princípio de 1933, vindo, aliás, do outro ponto do espectro político. 1932 tinha sido um ano de crescimento do nacionalsocialismo na Alemanha, enfim, falámos disso há muito pouco tempo. Em janeiro de 1933, Hitler chega à chefia do governo. Durante muito tempo, este tipo de movimento que era inspirado pelo fascismo italiano, apareceu uma coisa muito confinada na Europa à Itália. E, repare, a Itália era uma... Onde Mussolini estava no poder desde 1922, portanto, há uma década. Mas a Itália era uma potência de segunda, para não dizer terceira ordem. Quer dizer, a Itália não tinha uma influência simbólica, mas não tinha uma influência política. A Alemanha era uma outra coisa qualquer. A Alemanha era a maior economia da Europa. Certo. Afim, já em 1933. Estava limitada pelo Tratado de Versalhes, mas era a maior economia da Europa. E toda a gente percebia que rapidamente se podia militarizar, se assim o quisesse. E a tomada do poder por Hitler na Alemanha teve talvez um efeito ainda maior do que a ascensão de Mussolini ao poder em 1922. Essa aí já foi importante. Tornou o fascismo... Despertou as pessoas para o fascismo, criou curiosidade à volta do fascismo, também inspirou imitações, mas não teve este impacto que foi, de repente, na maior economia da Europa, ter um movimento parecido ou inspirado ou um bocadinho análogo ou de Mussolini. E isso, como seria de esperar, entusiasmou muita gente na Europa a imitar o revolucionarismo fascista. E a mesma coisa aconteceu em Portugal. E também já falámos disso aqui. Já falámos do nacional sindicalismo, do Francisco Rolão Preto, que é precisamente em 1932 que é lançado em público um jornal. Enfim, e depois eles aparecem a fazer comícios com uniformes, já com as camisas azuis dos nacionais sindicalistas, nitidamente com a Cruz da Ordem de Cristo, portanto, uma espécie de versão portuguesa da Cruz Gamada do nacionalsocialismo alemão. Portanto, e isso, também já o disse aqui, gera muito interesse, sobretudo dos jovens das classes médias, a gente que está nos liceus, que está nas escolas superiores. Aliás, como no resto da Europa, a base do fascismo era essa. Esses jovens que, de repente, se entusiasmam por esta ideia de uma revolução, uma revolução nacional, portanto, não é a revolução dos comunistas, mas quer também ser uma revolução contra a burguesia. E tem também algum apoio nas Forças Armadas. Isto é, entre os jovens oficiais das Forças Armadas, também se entusiasma por esta ideia de uma revolução nacional, mas também entre alguns oficiais mais velhos e que apoiam o nacional sindicalismo por estarem fartos de Salazar. Isto é, de repente, tentam criar ali um polo alternativo ao salazarismo. E é nítido que estes nacionais sindicalistas se propõem uma espécie de substituição da situação em Portugal. Aliás, quando Hitler se torna chefe do governo, o jornal A Revolução, que é o órgão do nacional sindicalismo, ou que vai ser, naquela altura não era exatamente o órgão do nacional sindicalismo, diz, chegou a hora. Quer dizer, chegou a hora. Não é só na Alemanha. Chegou a hora. Chegou a hora porque Salazar estava atrasado. E Rolão Preto vai insistir nessa técnica, dizer-se, ah, Salazar, sim, fez uma obra fantástica, é um homem historiadamente estimado, mas é um economista. Quer dizer, como ele diz, como ele diz, é um homem incapaz, e estou a citar-lo, de vestir uma farda e uma camisa de combate. Quer dizer, como Hitler, como Mussolini, como Rolão Preto. e a partir de determinado momento, esta agitação nacional sindicalista começa-se a dirigir a Salazar, mas já com um sentido, mas alguma agressividade. Isto é, por exemplo, em fevereiro de 1933, aliás, poucos dias antes da saída do livro de António Ferro, há um grande comício do nacional sindicalismo no Parque Eduardo VII, e o que é que Rolão Preto diz, clama lá, provocando o estrondo, Sr. Dr. Oliveira Salazar, ouça! Isto é, ouça que está aqui alguém para o... enfim, para levar a revolução para outros caminhos que o senhor não é capaz. Quer dizer, era o Gustavo implícito ali, era a conversa que estava implícito. Como é que isto se refletia no ambiente em Portugal? Nós estamos habituados a pensar... O que estás a dizer, basicamente, é que ele estava pressionado tanto pela sua esquerda como pela sua direita. Como é que isto se manifestava no ambiente em Portugal? Nós estamos habituados a imaginar que a ditadura significa em Portugal, a ditadura de Salazar significa em Portugal a ordem, a estabilidade, um ambiente controlado. Sim. 1932 não é nada disso. 1932 em Portugal é confrontos de rua muito frequentes, aliás, com nacionais sindicalistas às vezes a combaterem com os escardistas, tal como acontecia em países democráticos, e todos eles a combaterem com a polícia. Portanto, há mortes na polícia, há mortes manifestantes. Mortes mesmo. Há mortes mesmo. Quer dizer, há mortes. Em combates há tiros, os manifestantes respondem a tiro, anda muita gente armada. E, portanto, e como se isso não bastasse, exato, há esse torno, quer dizer, da direita e da esquerda. Há também, dentro daqueles que apoiam Salazar, católicos e monárquicos, que estão começaram a ficar desapontados com ele. Porque os monárquicos, porque Salazar mantém a república, e no horizonte não está nada. Pelo contrário, depois da morte do rei Dom Manuel em 1932, é nítido, parece que a república está para ficar. Salazar diz que a questão do regime acabou. Os católicos, também há gente frustrada, que Salazar mantém a lei da separação entre a igreja e o Estado da república, com todas as limitações à república. Portanto, há católicos a dizer, bem, enfim, acabou o poder do partido republicano, veio a ditadura nacional, temos um católico à frente do governo e estamos na mesma situação como estávamos antes. E depois há generais republicanos da ditadura, também descontentes, como por exemplo Vicente Freitas, que era presidente da Câmara Municipal de Lisboa e que, uma das coisas que se está discutindo em Portugal é o projeto da Constituição, atreve-se em público a criticar o projeto da Constituição. Portanto, há uma espécie de irreverência em relação a Salazar. E depois, claro, resta-nos falar também de uma talvez até a maior de todas. Este é o mundo da grande depressão. Há falências, há desemprego, há um bocadinho um ambiente um bocado apocalíptico sobre o que é que vai acontecer. Inclusive em Portugal. Inclusive em Portugal. Portugal não está a ser afetado da maneira como as economias industriais do Norte da Europa estão a ser afetadas em termos de... porque não está tão industrializado. Mas é óbvio, de repente, não há... os consumidores dos produtos portugueses retraem-se. Por exemplo, não há escoamento para a produção vinícola e logo por acaso em 1932, 1933 grandes anos de produção vinícola, de produção serilífera, quer dizer, grande dificuldade de escoar esses produtos. Portanto, também há desemprego. Há depois a agitação, este desemprego dá agitação. Há greves gerais, por exemplo, no verão de 1932 uma greve convocada ainda pela Central Confederação-Geral dos Trabalhadores anarquista que convoca uma greve geral, faz para os transportes, muitas fábricas do Porto, para mesmo os jornais do Porto, não são publicados. Portanto, isto é em plena ditadura militar. Isto é, ainda há estes sindicatos anarquistas com este poder. E a sociedade portuguesa sim, está a ser atingida pela grande pressão. Por exemplo, através de uma coisa que é muito importante que é a imigração. A imigração tinha-se, a imigração sobretudo para o Brasil, tinha sido a grande válvula de escape da sociedade portuguesa no século XIX. Ora, essa imigração parou. O Brasil não está a aceitar mais imigrantes e mais problemas de câmbio no Brasil, o câmbio no Brasil estão também a dificultar as remessas dos imigrantes portugueses para Portugal. Portanto, há menos dinheiro em Portugal. Portanto, é isso, é o ambiente no princípio de 1933. Não é absolutamente nada simpático. Tudo pode acontecer. Há grande descontentamento e sobretudo uma grande incerteza sobre o que é que... E repito, há muitos sinais de irreverência. Eu sei que há muitos livros sobre a construção do mito do Salazar e dá a ideia que nos anos de 1932 o país está todo de joelhos perante o grande herói. Não é nada disso. Quer dizer, quem lê a imprensa com cuidado e mesmo esta imprensa que está sujeita à censura, a quantidade de sinais de irreverência são incríveis. Por exemplo, coisas às vezes até anedóticas. De repente, aparece no fim de 1932 um livro também de um senhor chamado Quirino de Jesus que tinha sido colaborador de Salazar. Enfim, tinha ajudado a preparar discursos, a preparar documentos em 1928, 1929. O Quirino de Jesus era um intelectual, um intelectual católico, tinha até colaborado na Seara Nova com o António Sérgio e o Raul Proença. Agora estava com o Salazar, aliás, como outros seareiros também iriam estar. Desta revista que era a Seara Nova, uma revista da esquerda republicana, mas de onde de facto saíram várias pessoas que depois apoiaram o Salazar. E o que é que Quirino de Jesus faz em 1932 é escrever um livro a dizer que, a dar a entender que foi ele o autor dos discursos do Salazar e do projeto de constituição do Salazar. E isso é comentado mais do que o ideólogo. O Salazar era uma espécie de fantoche dele, quer dizer, que ele é que era o homem das ideias, etc. E isso é comentado na imprensa. Portanto, o livro é publicado e depois é comentado na imprensa e é comentado na imprensa de uma maneira chocarreira, que diz, ah, o doutor Salazar, mas afinal parece que o doutor Salazar era apenas o porta-voz deste... Portanto, há este género de mau ambiente que faz com que um colaborador de Salazar, que era um dos seus secretários militar, o tenente Assis Gonçalves, que faz muitos relatórios sobre o estado da opinião nos quartéis de Lisboa entre os oficiais em relação a Salazar, diz, a Salazar em janeiro de 1933 diz, tem esta, escreve um relatório com esta frase, ninguém dá por nós um centavo, nós, isto é, ele e o Salazar, ninguém dá por nós um centavo, quer dizer, ninguém aposta em nós, toda a gente julga que nós vamos cair, quer dizer, e que isto não vai... Portanto, Salazar precisa de marcar terreno, precisa de se afirmar, ele precisa ao mesmo tempo de se afastar, a operação é muito complicada, porque exige ao mesmo tempo afastar-se determinadas correntes políticas, mas obrigá-las a aproximarem-se dele, portanto, ele afasta-se delas, mas para que elas se aproximem dele, por exemplo, ele afasta-se dos liberais e dos republicanos porque diz, dá a entender que também é um revolucionário, também quer construir um novo tipo de Estado que não é o Estado liberal do século XIX, portanto, afasta-se dos liberais e dos republicanos, e portanto, está, digamos, a convidar aqueles fascistas, aqueles revolucionários nacionalistas a aproximarem-se dele. Mas, por outro lado, afasta-se dos fascistas e dos nacionalistas dizendo que é um conservador, isto é, que o Estado que ele quer construir em Portugal não tem nada a ver com o poder fascista que existe em Itália, que é um poder que, segundo Salazar, não conhece limites, nem os limites da lei, nem os limites da moral, como ele chama, e da civilização. Portanto, está a dizer aos liberais e republicanos aproximem-se de mim porque eu não sou, apesar de tudo, ninguém como o Mussolini. Portanto, o objetivo dele... É quase uma terceira via. É uma terceira via, não, é nitidamente uma terceira via. O objetivo dele é juntar naquilo, agora, nessa terceira via, estas duas correntes de opinião aparentemente contraditórias. Portanto, basicamente, velhos republicanos, velhos liberais e republicanos de um lado, jovens nacionalistas e fascistas do outro. E ele está a tentar juntá-los, aliás, está a tentar juntá-los numa organização em 1932, que é a União Nacional, que ele lança como um movimento, não é um partido, diz ele, é um movimento, e ao mesmo tempo está a dar a essa nova via representada por ele uma dimensão que seja mais do que um simples sincretismo, de uma simples síntese. Quer dizer, ele está a tentar dar-lhe consistência doutrinária a dizer isto corresponde a uma visão, à visão dele, Salazar. Aliás, isto coincide, como já disse, no fim de 1932, com o começo da discussão do projeto da Constituição que vai ser sujeito a publicito em março de 1933. Ok, então, e como é que chegamos a António Ferro? Como é que chegamos a António Ferro? Bem, Salazar, para dizer isto, precisa de um, assim, ele faz discursos, não faz muitos discursos, mas vai fazendo discursos, mas aparentemente acha que não é com um discurso, quer dizer, é com uma conversa. E escolhe António Ferro. António Ferro tem 36, 37 anos. Salazar também tinha 43, quer dizer, estamos a falar de gente muito nova. A ditadura militar, aliás, é, como já disse, é quase protagonizada por gente muito nova. O governo, o governo de Salazar, também, os ministros, é quase tudo gente bastante nova. A escolha de António Ferro nitidamente é calculada. Bem, há a ideia de que foi António Ferro que andou, enfim, a pressionar Salazar para lhe dar uma entrevista, mas, obviamente, deve ter havido imensa gente a pressionar Salazar para dar entrevistas e ele escolhe António Ferro. E António Ferro tem algumas características interessantes. Primeiro, ele é um jornalista conhecido, viajado internacionalmente, tinha feito entrevistas a grandes celebridades por conta da grande imprensa de Lisboa, o século e agora o Diário Notícias. Tinha entrevistado, aliás, Mussolini. Intervistado Mussolini. Ele já colaborava com o governo, em 1932, tinha colaborado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa campanha de promoção de Portugal no estrangeiro, arranjando conferências, por exemplo, em Paris, com o Paul Valéry, com o Luigi P. e Andelo. Isto é com grandes escritores europeus, atenção, estamos a falar de grandes escritores europeus que aceitam colaborar e, portanto, António Ferro tem estes contactos, tem todos estes contactos. Portanto, é esta celebridade, quer dizer, é uma figura muito célebre do jornalismo e, ao mesmo tempo, é um intelectual dito modernista. Quer dizer, tinha estado com Fernando Pessoa no movimento do Orfeu em 1914, aliás, com uma ainda menor, como estudante de liceu, portanto, não era um velho académico, como outros a que Salazar também recorre, como, por exemplo, o Augusto Castro ou o Júlio Dantas, que a quem Salazar depois vai convidar para exercer várias funções em eventos que o regime vai organizar nos anos seguidos, mas aqui, para a entrevista, ele não quer falar com Augusto Castro, nem com estes velhos liberais e republicanos, não, ele quer falar com um jovem, quer dizer, nitidamente quer falar com um jovem. E isso tem impacto, de tal maneira, que a piada que se contava no princípio de 1933 em relação ao livro é que o livro era Salazar passado a ferro, quer dizer, enfim, engomado, digamos ali um bocadinho engomado por António Ferro. As entrevistas saíram no Diário Notícias nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, portanto, foram... E o António Ferro, a escolha do António Ferro foi uma boa escolha do ponto de vista de Salazar, porque António Ferro, de facto, dá à conversa uma dinâmica inesperada. As perguntas, aliás, até hoje, acho que se nós lermos ficamos um bocado surpreendidos, talvez, as perguntas são muito frontais e até irreverentes. Ele pergunta sobre o papel do Exército, então, mas qual é o papel do Exército no regime? Que era uma coisa muito discutida. A censura, mas acha bem a censura, acha bem que a imprensa esteja sujeita à censura. A tortura nas prisões? Salazar diz, sim, sim, tem, bem, Salazar responde, depois Salazar tenta responder, tenta fazer o jogo, jogar o jogo também de ser assim muito direto e também muito aberto, diz, a maior parte dos presos sobre a tortura nas prisões, dos maus-tratos e a tortura nas prisões, a maior parte dos presos mentem, mas deve ser leal. Alguns dizem a verdade, sim, sim, há de facto maus-tratos nas prisões. Salazar de repente admite ali, sim, há maus-tratos. E, pois, claro, venha com aquele famoso caso do bombista, não é? Que se não valeria a pena para poupar a vida de mulheres e crianças, dá-lhe aquilo que Salazar diz, uns safanões a tempo, quer dizer, para ele confessar onde é que tinha posto a bomba. Quer dizer, mas são perguntas muito sobre os partidos políticos, o que é que acha, deve haver, não deve haver? Salazar dá aquela resposta, sim, em Inglaterra deve haver, mas em Portugal faz mal. Há amnistia, que era uma coisa que se estava a discutir, há amnistia das oposições, daqueles que tinham combatido contra a ditadura militar, a nova Constituição, o analfabetismo, a cultura portuguesa, o fado, até da Salazar, nesta altura, Salazar não é nada adepto fado, nem daquela cultura melancólica, ele quer um bris renovado, portanto, temos aqui um Salazar que não corresponde também ao estereótipo que nós criámos para consumo agora, e aquilo que nos convém, e também, depois, o modo de realização da entrevista, até é novo, é no gabinete, mas é também em passeios de automóvel a pé, portanto, eles andam de automóvel, andam a pé, quer dizer, vão conversando, como é óbvio, Salazar controlou todo o texto, portanto, só saiu aquilo que Salazar aprovou e corrigiu. Mas, a entrevista saiu primeiro no Diário Notícias e só depois em livro. E só depois em livro, foram reunidas em livro. E tu sabes se elas saíram já para serem reunidas em livro? Porque é o projeto era... Aparentemente não, aparentemente não, no sentido em que António Ferro propõe a Salazar a saída em livro depois. Isto é, portanto, e depois aparece a oportunidade de reunir aquilo num livro para o qual, aliás, António Ferro pede em janeiro um prefácio a Salazar, assim, rapidamente. Ele passa seis manhãs, como ele diz, a fazer o prefácio e o prefácio é, talvez, também dos textos mais famosos de Salazar. Ele diz-lhe Salazar faz um retrato de si próprio na terceira pessoa. Quer dizer, ele diz, portanto, este homem, estou a citar-lo, este homem que é governo, não queria ser governo. O governo foi-lhe dado, não o conquistou. Não se apoia, aparentemente, em ninguém. Aparentemente, não se apoia em ninguém. Tem todo o ar de ser indiferente, estar ou ir. Em todo o caso, está. Reparem, isto é Salazar a brincar com as suas fraquezas, quer dizer, a brincar com aquilo que o público português em 1932 identificaria com as fraquezas dele. Mas quem é que o apoia? Aparentemente, não apoia ninguém. Mas ele vai ficar ou não? E ele brinca com isso. Não, se calhar ninguém me apoia. Se calhar não vou ficar, mas entretanto estou. Quer dizer, portanto, ele brinca com ele. Há este lado de uma espécie de humor de Salazarista aqui, que ele usa de uma maneira bastante eficaz para parecer que está acima. Portanto, ele está, neste prefácio que ele escreve para o livro do António Ferro, ele está a dizer eu estou acima disso tudo. Podem continuar aí nas conversas, nas intrigas, eu estou acima disso tudo. E além de justiça seja feita, ele sabia escrever, não é? Não, ele sabia. Infelizmente, os nossos. Sim, muito provavelmente é o político português dos últimos 200 anos que escreve melhor. Sim, nós não é democracia e nem se compara antes nem depois. se compara com a qualidade escrita, a utilização do português por ele, o que ele faz, vários tons, vários ritmos, quer dizer, de facto, historialmente habilidoso. O livro tem uma saída enorme, 125 mil exemplares da frente, é uma tiragem gigante para ser distribuído tudo mais. A edição francesa lá com o prefácio de Paulo Valencia. É em 1934 e depois uma edição espanhola em 1935, uma edição inglesa em 1939 com um prefácio do Austin Chamberlain que era um político inglês bastante importante, aparentado com o primeiro-ministro britânico, portanto, escolheu-se gente muito, celebridades nos vários países onde saiu o livro para o... E todos eles impressionados com Salazar. Isto é, impressionados com Salazar, como diz o Austin Chamberlain, significativamente, este ditador não se parece com os outros. Isto é, não tem nada a ver com o Hitler, não tem nada a ver com o Mussolini, parece alguém completamente diferente. E era isso que Salazar queria fazer. Isto é, um homem de força, um regime de autoridade, mas um ditador que não é igual aos outros, nem quer ser igual aos outros. As edições internacionais eram pagas pelo... Sim, era o... Havia ali, deveria haver ali alguma... Patrocínio. Algum... Algum... depois torna-se nesse ano de 1933 secretário de Propaganda Nacional, portanto, ele provou que sabia mesmo fazer aquilo, quer dizer, propaganda era uma coisa que ele sabia, um cargo que ele aproveitou, entre outras coisas, para promover a nova arte modernista como arte oficial do regime, dar, portanto, ao regime este lado atual, da atualidade, moderno, e depois para inventar um prémio que deu ao Fernando Pessoa, que foi o único prémio que o Fernando Pessoa ganhou. Muito bem. Bom, ainda dentro do tema Salazar, o ouvinte Hugo Duó diz que viu no Twitter uma fotografia de Salazar tirada em 1940, estando ele na sua secretária de trabalho e em cima dessa secretária uma moldura com uma imagem autografada de Mussolini. O Hugo Duó parece ter ficado surpreendido com isso e enviou-nos uma pergunta muito simples. O Salazar tinha mesmo a foto do Benito na secretária para lhe fazer companhia? Rui, que é a fotografia de Mussolini estava na secretária de Salazar, parece não existir em grandes dúvidas, até porque há várias imagens que o comprovam. A questão é, porquê que o Salazar tinha essa foto em lugar de destaque? Portanto, se estamos a falar de 1940, isto já foi depois de ter tido início a Segunda Guerra Mundial. Se faz sentido? É muito estranho. Isto é, é muito estranho que Salazar deixasse que lhe fizesse uma foto com o retrato de Mussolini para ser publicada em 1940 depois, em plena Segunda Guerra Mundial e depois dele ter declarado a neutralidade portuguesa em setembro de 1939 e ressalvando até a aliança inglesa. De repente tinha um dos beligerantes, a foto de um dos líderes beligerantes na sua secretária em lugar de destaque. É muito estranho. Não acreditas que a foto seja de 1940? Há aqui uma questão, quer dizer, eu acho que disseste que a pergunta era muito simples e como todas as perguntas simples são as mais complicadas. Há aqui uma questão muito interessante que eu acho que não vamos tentar, não vou tentar resolver completamente, mas vou tentar avançar alguns elementos e talvez até algum ouvinte mais entusiasmado possa continuar a pesquisa e enviar-nos as suas conclusões um dia destes. O que é que levou o nosso ouvinte a falar da foto de 1940? E porquê é que nós estamos a falar de 1940? Isto é porque na internet essa foto, o copyright dessa foto é atribuído ao fotógrafo da Life, portanto uma grande revista americana ilustrada em meados do século XX, a Life, a Life Magazine. Portanto, o copyright da foto é atribuído ao fotógrafo da Life, Bernard Hoffman e ao ano de 1940, diz, Bernard Hoffman de 1940. Só lá em casa nós estamos a falar e portanto as pessoas não podem ver a imagem, mas ela é muito fácil de ser encontrada, basta até pesquisar Mussolini, Salazar, fotografia, ela aparece logo e de facto remete para um wiki commons em que o copyright é de de 1940. Ora bem, a Life publicou uma reportagem fotográfica em Portugal no número de 29 de julho de 1940. Agora, essa reportagem é feita pelo Bernard Hoffman, mas essa reportagem não inclui esta foto do gabinete de Salazar. Aliás, a reportagem é altamente elogiosa de Salazar e da tidadora portuguesa. Inclui uma outra foto de Salazar, mas uma foto de Salazar em que ele está com uma criança ao colo num jardim, portanto, não inclui esta. Qual é o que é o mistério nesse respeito? A Life é uma revista americana, não é que quer dizer que não vai explicar este contexto, é uma revista americana, atenção, é uma das maiores revistas americanas, quer dizer, é a grande revista americana e é a grande revista da reportagem fotográfica, o forte da Life era a reportagem fotográfica. Agora, o que é que acontece? Hoffman parece ter estado em Portugal entre junho e julho de 1940 quando faz esta reportagem, mas Hoffman, numa entrevista a um jornal americano que é o The Livingston County Press em 1973, Hoffman terá dito que também passou por Portugal em 1937, ele diz que esteve em Portugal em 1937, portanto, três anos antes da reportagem que fez em 1940. Portanto, levanta aqui a questão de saber se a foto será de 1940 ou de 1937 e o copyright é atribuído a 1940, mas Hoffman teria tirado a foto antes. E, portanto, para ti de 1937 já faria mais sentido. Já seria uma história completamente, já seria uma história diferente. Nós temos mais para falar a cerca deste assunto. Há toda uma história do retrato de Mussolini, mas, infelizmente, o nosso tempo para quem nos está a ouvir em FM chegou ao fim. Isto é uma foto misteriosa, portanto, fica bem que um suspense a Hitchcock vai ter que nos procurar em podcast para saber o resto. Para quem já está em podcast é fácil, é só continuar a ouvir-nos. Disseste misterioso, eu creio que isto será talvez possível resolver isto com alguma investigação nos arquivos da LIFE do próprio Bernan Hoffman e tentar, então, identificar a foto e a data em que a foto foi feita. O retrato de... Bom, o retrato existiu, não é? O retrato de autoconfado existiu. O retrato de Mussolini na Secretaria de Salazar terá sido captado por Bernan Hoffman em data a apurar, mas também por um fotógrafo do Diário de Notícias, de que aliás conhecemos duas fotos, portanto, há um fotógrafo do Diário de Notícias que também capta a mesma disposição. A mesma disposição, embora Salazar esteja com roupa diferente e, portanto, não foi na mesma altura. E, por exemplo, na fotobiografia de Salazar publicada por Joaquim Vieira, essas fotos do Diário de Notícias são datadas de 1939. Agora, pode ser, terá mesmo de 1939, e às vezes pode ser um lapso, uma vez que um nove manuscrito pode ser confundido, quer dizer, ou um quatro manuscrito ou um sete manuscrito às vezes podem ser confundidos com um nove, quer dizer, estou a dizer mesmo dentro do próprio Diário de Notícias alguém ter feito os anos 30 ou arquivamente aquilo e de repente ter posto algo que podia ser de 1937, ter posto a data de 1939. Em 1929 também pode ser antes da guerra, não é? Portanto, a questão é, terá Hoffman tirado a fotografia em 1937, apesar da data do copyright? Agora, o ponto é que ele, mesmo que ele tenha tirado a fotografia em 1940, ela nunca foi publicada em 1940, não foi publicada em 1940. Portanto, em 1940 ninguém andou a ver nos jornais fotos de Salazar com o retrato, e sobretudo da imprensa americana, com o retrato de Mussolini na secretária. A história do retrato de Mussolini, a história do retrato de Mussolini, essa já foi investigada, já foi investigada com algum cuidado pelo embaixador Fernando de Castro Brandão, num livro chamado Salazar, faces de um estadista, publicado em 2020 pelas edições Ex-Livris, aliás, tem lá imensos textos, ensaios de investigação sobre várias questões em relação à vida de Salazar que o embaixador tenta resolver. Ele, em relação aos retratos, foi ver os telegramas, determinou a data da fotografia, portanto, e qual é que foram as conclusões do embaixador Fernando Castro de Brandão. As conclusões é que o retrato teria sido enviado a Salazar por volta de julho de 1934. O retrato de Mussolini, atenção, o retrato de Mussolini teria sido enviado a Salazar por volta de julho de 1934. Porquê? Porque em julho de 1934 que Salazar escreve uma carta à Mussolini a agradecer, no dia 18 de julho, a agradecer-lhe o retrato. Aliás, depois de Salazar também envia um retrato dele próprio com dedicatória à Mussolini, como fez, aliás, a outros chefes de governo e de Estado. Era uma cortesia diplomática. Agora, claro, este retrato não é a prova que faltava para demonstrar que Salazar era mesmo um fascista admirador de Mussolini. Aliás, a troca de cortesias entre os governos portugueses e italianos começaram muito antes de Salazar ser chefe do governo. Por exemplo, em 19 de abril de 1929, o governo da ditadura militar atribuiu a Mussolini a Gran Cruz da Ordem Militar da Torre Espada. Mussolini tinha a Gran Cruz da Ordem Militar da Torre Espada. Não foi Salazar que lhe atribuiu, foi o governo da ditadura militar, embora Salazar já nessa altura fizesse parte do governo, mas certamente não deve ter sido por grande influência dele. O embaixador Fernando Castro Brandão descobriu que a ideia de troca de retratos entre Salazar e Mussolini partiu do embaixador português em Roma, Augusto Castro. Augusto Castro não tinha nada de fascista, era um velho liberal, já tinha sido embaixador da República, iria ser depois diretor do Diário de Notícias, portanto não era o típico entusiasta de Mussolini. E o embaixador Fernando Castro Brandão, que estou aqui a seguir agora, também investigou outras fotografias, também andou a ver outras fotografias publicadas da mesa de trabalho de Salazar e viu que numa foto, diz ele, de fevereiro de 1935, o retrato de Mussolini não estava lá. Ele diz que já não estava, porque me parece que ele está a pressupor que a foto, as fotos, incluindo a foto do Bernard Hoffman, teria sido tirada em 1934, o que também não parece provável. Portanto, agora vamos lá tentar perceber porque é que Salazar estaria interessado em... em ter uma foto de Mussolini. Não só a ter uma foto de Mussolini, é deixar-se fotografar com uma foto de Mussolini. Não pensem que ele foi apanhado completamente distraído, não fazia ideia. Ah, ups, não terei o retrato. Não, o retrato estava lá e provavelmente foi lá colocado para tirar a foto, porque aquilo era tudo calculado e tudo muito vigiado, as próprias fotos nunca teriam sido publicadas se não fossem vistoriadas, enfim, portanto, aquilo foi de propósito. E porquê é que ele estava interessado então em aparecer, em deixar-se fotografar com esse retrato? Bem, já falámos aqui, em julho de 1934, Salazar proíbe o nacional sindicalismo, que anda a desafiar há dois anos, os nacionais sindicalistas de Rolão Preto andam a desafiá-lo, a dizer que ele não é nada, é um burguês, é um conservador, não é nada fascista, o Portugal está a precisar de um fascista, etc. e Salazar nessa altura decide então, ou se decide, ou finalmente tem a força, mais provável, é que finalmente tem a força necessária para tentar liquidar o nacional sindicalismo do Rolão Preto. Em julho, o Rolão Preto é preso e por aí fora, quer dizer, e portanto, perante essas acusações de Rolão Preto, de que Salazar era afinal um burguês, era um professor, um economista, não era nada um revolucionário, não vestia os uniformes, nem as camisas, nem nada. De alguma maneira, Salazar, que de facto justificava estas reservas de Rolão Preto com o aspecto que mantinha do professor universitário frio e calmo, sem os gestos, sem o lado histriónico de Mussolini ou de Hitler, talvez lhe conviesse, talvez lhe conviesse, dar a entender que também tinha alguma coisa a ver com Mussolini e com o fascismo e mais, que Mussolini, isto é, que o líder mais famoso dos fascistas na Europa, o reconhecia a ele como um igual, quer dizer, como alguém importante. Portanto, já dissemos aqui, Salazar tem sempre o cuidado de explicar que a ditadura portuguesa, a sua ditadura se aproxima do fascismo naquilo que tem a ver com o reforço da autoridade e nas suas preocupações sociais no corporativismo, mas que se afasta completamente com o chamado que diz Salazar o cesarismo pagão, isto é, o uso do poder sem limites que, segundo Salazar, caracterizaria Mussolini e que para Rolão Preto era precisamente aquilo que distinguia e que caracterizava o fascismo. Portanto, Salazar está a dizer não, isto não é o fascismo, mas ao mesmo tempo é um regime autoritário, é um regime inovador, é um regime revolucionário, mesmo não sendo um regime fascista e a prova disso, e uma das provas disso é que aqui está eu a ter relações muito amistosas com Mussolini e com quem anda a trocar. Portanto, em Portugal Mussolini não vê Rolão Preto como ao futuro líder, vê Salazar e por isso mesmo é que envia a Salazar um retrato autografado e dizia era o grande homem, o grande líder da revolução portuguesa. Portanto, há aqui sim um interesse numa época em que o fascismo é popular entre a juventude, como o comunismo do outro lado, o comunismo e o fascismo nos anos 30 são populares entre os jovens, em que os totalitarismos parecem ser o futuro, o sucesso do nacional sindicalismo em Portugal em 1932, 1933 provava isso, e em que Salazar era fácil dizer que Salazar estava fora de moda, que era um ditador conservador, católico, etc. Havia interesse em Salazar de repente. Eles falam nisso no livro com o António Ferro, existe essa conversa sobre o Mussolini? Sim, sim, existe essa conversa e é onde vem esta, aliás, onde Salazar estabelece esta, esta, a proximidade e a diferença. É onde ele diz, de uma maneira muito clara, isto é, sim, nós queremos fazer um regime que é também revolucionário, que é um regime nacionalista, que é um regime autoritário, que é um regime corporativo como o fascismo italiano, mas não é um regime como o da Itália. Isto é, nós não temos esta ideia da violência, nem das massas, da mobilização das massas, etc. Ora bem, isso era o que caracterizava o fascismo verdadeiramente, para alguém como o Relom Preto e para todos aqueles que nos anos 30 se entusiasmavam com o fascismo, não era construir corporações, nem haver censura e proibição de partidos, não era isso, era aquele ambiente de marchas e de grandes, enfim, de gente toda fardada, botas, camisas coloridas, etc. Bem, era isso precisamente que Salazar em 1934-35 não estava ainda a dar e depois em 1936 vai ser obrigado com a legião portuguesa, mas isso é já no ambiente da guerra civil da Espanha. Portanto, nos anos 30 faz sentido que Salazar tivesse esse retrato quase como um troféu, isto é, para desmentir o Relom Preto e aqueles que o acusavam da Fioca de ser... Exatamente, ele também estava na moda e aqui está os líderes que estão na moda na Europa a reconhecê-lo e a tratá-lo bem, embora ele diga que mesmo assim não tem a ver com eles. Agora, não fazia muito sentido que em julho de 1940, quando a Itália já está ao lado da Alemanha em guerra contra a Inglaterra, Salazar aparecesse com uma fossa e se deixasse fotografar para ser publicado com uma foto com um retrato de Mussolini na fotografia. Portanto, parece estranho, mas de qualquer maneira, repito, há aqui uma história que não é uma história que vai decidir o que é que era Salazar. Salazar explicou isso muito claramente e percebe-se o que é que ele era e, portanto, sim, alguns chamam-lhe de fascista, chamavam-lhe já de fascista na altura como uma forma de, enfim, de um insultar, uma coisa pejorativa, mas na altura fascismo não era pejorativo. Era uma coisa que era tão elogio para muita gente e ele dizia, ele renunciava a esse elogio, mas não queria estar totalmente fora de moda e, portanto, daí dizer que não era, mas ter o retrato de Mussolini. Portanto, isso faz sentido nos anos 30. Não faz sentido em 1940. Portanto, o copyright, a data do copyright, talvez não seja a data em que a fotografia foi tirada, mas certamente não é a data em que a fotografia foi publicada. Fica aqui um mistério atirado para os nossos cargos ouvintes. Uma questão que algum dos nossos ouvintes que queira fazer nos Estados Unidos da América e que possa ir pesquisar nos arquivos ou que conheçam. Não se esqueçam depois de nos mandar os resultados que serão, obviamente, aqui, nós teremos todo o gosto em partilhar com todos os outros ouvintes. Portanto, fica aqui um trabalho para casa para quem se interessar descobrir em que data é que a foto foi tirada. Fica uma espécie de passatempo. Quando é que foi pela primeira vez publicada, por aí fora. Fica ao passatempo e se alguém nos mandar a resposta definitiva com todas as provas é absolutamente inabaláveis, nós podemos aqui dizer que oferecemos um almoço. Oferecemos um almoço a quem descobri mesmo e com as provas todas. Exatamente. Quer dizer, o João Miguel Tava está a se oferecer para pagar um almoço. Sim, senhora. Nota-se pela hesitação do Rui Ramos que ele ficou a pensar duas vezes. Não, não, mas também fico... Eu chego-me à frente. Eu chego-me à frente. Não, não. Acho muito importante este ato de... esta compensação que estamos a pedir aos nossos ouvintes que trabalhem. É justo que sejam compensados e que demos todo o gosto de compensá-los. O justo repasso. Muito bem. Então, nós voltamos para a semana. Está bem. Até lá. La, 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 la... Tchau, tchau.